Ora, estamos aqui no Palácio Real, em Madrid. Isto é a casa-mãe da monarquia. A monarquia já teve os seus tempos. Na altura, foi o que foi. Havia meia dúzia de senhores que eram donos do mundo e o resto eram escravos. A riqueza era muito mal repartida. E ainda hoje temos um grande escândalo com o príncipe, com o cunhado da princesa, qualquer coisa assim. Um escândalo financeiro que comete a Casa Real espanhola, onde o homem é acusado de desviar dinheiro dos públicos. Isto antes acontecia sempre, toda a hora, todo o instante. Agora, com a democracia, é que estes casos vêm a público. Ora, a monarquia já teve o seu tempo. A monarquia é como este tempo, que está de chuva. Passado, é bom para os compendios de história e mais nada. É um capítulo encerrado. Passado, é bom para os compendios de história e mais nada. Passado, é bom para os compendios de história e mais nada. 26 de Abril de 2014, estamos em Madrid e o meu amorzinho vai entrar na tenda porque está perdido de sono. E agora aqui estamos nós no nosso aconchego e esta bela mota que já fez uma viagenzinha bem boa. E bem, vamos observar aqui, isto é o parque de campismo livre, onde aqui à frente temos umas caravanas, bastantes por sinal, aqui da nossa vizinha França. Alguns portugueses, é verdade, é verdade, duas caravanas portuguesas, uma italiana, uma da Alemanha, uma da Grã-Bretanha, mas a maior parte é franceses. Espanhóis, porque não, estamos em Madrid! Música 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 A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE